Estamos num momento decisivo para o Bitcoin e as criptomoedas. Muitas decisões que estão para acontecer vão afetar o mercado de maneira irreversível. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link da descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Mas primeiro, já se inscreve se não for inscrito, curte, deixe um comentário, deixe uma sugestão de vídeo ou do que pode melhorar, deixe um elogio porque a gente adora, enfim, dá essa forcinha. No mundo todo estão havendo diversas mudanças sobre as criptomoedas. Na China, por exemplo, o Bitcoin foi proibido de novo, mas até então lá eles proíbem todo dia e todo dia ainda tem um chinês usando cripto. Os Estados Unidos continuam fingindo demência, dizendo que o Bitcoin não é relevante, mas ainda assim é um perigo para a economia. Enquanto sorrateiramente, vão determinando um conjunto de determinações absurdas e burocráticas para impedir o avanço das cripto. Eles fazem um grande rodeio para não proibir, pois seria muito feio para um país que se afirma ser democrático. Proibir algo assim, então a solução é dificultar mesmo. Relatórios conflitantes surgiram na Rússia sobre o estado da regulamentação das criptomoedas. Primeiro, uma matéria da Rutgers indicou que o Banco Central da Rússia está estudando a proibição de criptomoedas, citando riscos para a estabilidade financeira e o volume explosivo de transações. Se promulgada, a medida se alinha aos comentários feitos pelo presidente russo Vladimir Putin no mês passado, que afirmou que as criptomoedas carregam altos riscos em um fórum de investimentos em Moscou. O Banco Central do país está atualmente preparando um relatório de consultoria sobre o assunto. No entanto, o presidente do Comitê de Mercados Financeiros da Duma fez a seguinte declaração em uma entrevista coletiva no mesmo dia. Existe uma abordagem muito difícil sobre a proibição total de criptomoedas, como aquisição ou propriedade. Também existe uma abordagem em que deve haver trocas de criptografia apropriadas, onde tudo é legalizado, transparente e compreensível para os órgãos reguladores. Seria mais fácil para o Serviço de Impostos Federal da Rússia tributar essas transações de câmbio. O presidente também expressou seu apoio à regulamentação da mineração de criptomoedas no país, citando fatores como a tributação da mineração e o consumo de eletricidade das empresas. As autoridades do país priorizam o lançamento de uma CBDC do rúplo russo e decretaram duras repressões no setor privado de criptomoedas, incluindo a proibição de fundos mútuos de investir em bitcoin. Os números mais recentes sugerem que os russos negociam cerca de 5 bilhões por ano em criptomoedas. Bom, pessoal, proibindo ou não as criptomoedas, elas continuarão a serem usadas e não há o que fazer quanto a isso. É praticamente impossível reverter esse processo e o máximo a ser feito é atrasar a vida da população. Mas uma hora ou outra, ou no mínimo a maior parte da população vai usar criptoativos. E o que o Estado julga precisar nesse momento é criar um conjunto de meios para rastrear e catalogar o máximo possível as transações. E é claro que uma vigilância absoluta é impossível, mas levando em conta que a maior parte das pessoas vai abrir contas em corretoras e transacionar apenas por elas, infelizmente toda essa liberdade que existe através das criptos não vai valer muita coisa para um usuário padrão que não liga de trabalhar dobrado para pagar os impostos governamentais. Obrigado. Obrigado.